Música Quem tem sido convidado é falar para essa gente, pois hoje é mais uma vez que eu digo para os presentes, vim conversar com os amigos e te dar os inocentes, eu vim conhecer meus amigos, foi coisa equivalente que está em nossa folia com todos os seus componentes, com nós trazemos com fé os três reis do oriente, com nós no ano ninguém brabo, Felipe, e nem mentira valente, é Jesus o reis mago, que guia na nossa frente, povo da localidade, meus amigos, meus prezados, meu corpo se repriou, borracha, Quando eu fui convidado, para me fazer minha brincadeira, me senti emocionado, fui muito bem recebido, sim, agradeço, muito obrigado, mas me dá licença rapaziada, para chegar nesse reinado, eu quero uma salva de povo para chegar no mascarado. Música 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 Música